Fala seu Nelson, tudo bem? Seu Nelson, é o seguinte meu querido, acho que eu consegui dar um dar um jeito aqui nesse negócio aqui entendeu? Na verdade isso aqui não é um laser, isso aqui é uma lupa pra pro profissional poder usar no óculos ou na proteção que ele usa no rosto, né? Então tem uma lupa aqui pra poder direcionar o foco melhor aonde ele quer enxergar e a lâmpada do equipamento não está ajudando entendeu? Eu fui dar uma olhada pra saber o que é melhor isso aqui apesar de ser um equipamento importado, né? Mas vamos lá Bom Deixa eu apagar aqui pra poder ficar melhor Eita, lasqueira Pera aí Ô meu Deus Pera aí, acendi a outra luz aqui Vamos lá Olha só Opa Tem o foco bem certinho, olha Vamos deixar Tá com o fio todo enrolado É difícil deixar ele numa posição Pera aí É isso aí Vamos diminuir a intensidade Até apagar E vamos aumentar Certo? Deixa eu acender aqui agora Já troquei tanta coisa aqui Meu filho A inserção dessa bateria errada causou alguns danos aqui Olha pra isso Regulador de tensão e mais umas outras coisas aqui que andou torrando tudo Mas Tá aí Resolvido Certo, chefe? Eu vou Remontar isso daqui porque eu tive que Ah, isso aqui também tá funcionando Quer ver? Deixa eu aumentar aqui tudo que eu puder Deixa eu apagar aqui Tudo Aí você vem aqui Valeu, chefe Tá prontinho